e fala pessoal beleza esse é o vídeo 016 desta lista de reprodução aprendendo Python onde a gente tá se debruçando sobre a apostila da KEL que o link tá aqui na descrição do vídeo e colocando em prática que tá lá e ver o que a gente consegue fazer porque a minha ideia é que uma pessoa inexperiente impacto assim como eu somente com a apostila deles consiga aprender a desenvolver em Python lembrando que no final de toda essa playlist que a gente tá criando aqui a gente vai tentar fazer aí uma aplicação que consome dados como vai ser essa aplicação depois não sei a gente vai pegar um api do iFood da Shopee ou do Mercado Livre não sei a gente vai ver agora como é que funciona a linguagem lá para frente a gente pensa em como vai ser essa aplicação embora que a aplicação base Nossa vai ser algo parecido com o curso de Java que tem aqui no canal e que também tem o Nayude para quem quer certificado que é um aplicativo de agenda de telefones que é o exemplo mais prático mais batido aí nas escolas para você aprender uma linguagem de programação é mas se você é novo no canal não deixe de se inscrever você vai gostar dos vídeos deixe o seu like deixe seu comentário todos são muito bem-vindos aqui no canal Bora para o vídeo então bom bom a gente já viu lista a gente já viu tupla a gente já viu range o tipo string e a gente viu que esses quatro tipos são sequências ordenadas de objetos também a gente viu no último vídeo que os sets são coleções de elementos mas eles não são ordenados e agora a gente vai ver um novo elemento que é o dicionário então bora lá para a ferramenta dicionário é uma estrutura de dados impacto que é composto de elementos sendo que a estrutura dela não é ordenada só que pessoal eu já mexi um pouquinho com a opi da do mercado livre e lá a gente trabalha exatamente com essa característica estrutura de dados condicionários onde tem uma chave e ligado essa chave a gente tem um valor então ele é algo associativo então é uma matriz associativa então qualquer chave de um dicionário está associado a algum valor de um valor os dicionários de dados ele pertence a um tipo de mapeamento integrado não sequencial e a gente já vai fazer um exemplo dele aqui embaixo então vamos supor aqui eu vou pegar o exemplo lá da essa apostila que é o pessoa pessoa vai receber vou abrir chave e nessa abertura de chaves aqui eu vou colocar uma chave chamada nome associado a essa chave e como é que eu faço a associação vou colocar dois pontos e vou colocar o valor para essa chave e se eu quiser colocar mais uma chave valor pós pós vírgula qual que achava a chave agora idade dois pontos qual que é o valor dessa chave a o valor dessa chave é 46 posso colocar mais um não pode então qual que é a chave cidade dois pontos qual o valor dela a cidade né no caso aqui rio clavo então se eu der um print um print a pessoa vão ver que tipo de dados a gente vai poder qual que é o retorno que a gente vai ter dessa estrutura bom então se a gente olhar aqui a gente viu que a classe é um dicionário de dados e ele e mostra para gente chave e valor agora vamos supor lá em listas para te provar que isso aqui não é uma lista a gente podia fazer do tipo print pessoa a gente abrir aqui um colchete e mostrava posição vocês lembram isso daqui muito bem então olha só Apple retornar um erro para nós e tá lá ele vai informar olha cara isso aqui tá errado porque não existe a o valor zero é porque nossa chave é nome ele tá procurando uma chave aqui não existe chave zero existe um nome então para que isso aqui funcione eu vou até colocar aqui assim ó vou deixar errado o código aqui então errado forma errada e vou comentar ele forma correta então qual que seria a forma correta então eu não falei que é uma estrutura de chave o valor então a gente vai colocar pessoa e dentro aqui dos colchetes a gente vai chamar o que a gente quer lá dentro então por exemplo nome e agora não é para retornar erro então se vocês olharem agora a a gente chamou aqui a chave e ele retornou o valor é a mesma coisa funcionaria para a idade a gente pessoa e idade a mesma coisa a mesma coisa para a cidade porque isso como a gente falou é uma estrutura de chave eu chamo a chave e ele retorna o valor daquela chave e se a gente quiser adicionar algum elemento a gente já tem ali né os elementos e a gente quer adicionar mais um item lá dentro como é que ficaria isso daí então a gente faria aqui ó a gente quer adicionar mais uma chave ó adicionando mais uma chave então a gente vai ter lá ó a pessoa a chave que a gente vai adicionar que vai ser o país vai receber qual o valor exemplo se eu der um print em pessoa país vamos ver o q quem retorna e retornou o brasil mas será que isso aqui foi adicionado aquele dicionário então agora para ter noção se isso foi ou não foi impresso vou dar um print e vamos ver o que ele retorna para a gente olha só, foi adicionar mais elemento aqui chamado país ao nosso dicionário de dados bom, será que a gente consegue fazer a mesma coisa com os valores? então vamos repetir aqui essa frase print pessoa .values e vamos imprimir novamente para ver o resultado sim também conseguimos aí imprimir os valores associados a cada chave bom, a gente vai notar agora que as chaves de um dicionário elas não podem se repetir para não causar conflito algo muito parecido para quem vem lá de banco de dados onde a gente tem as chaves primárias as chaves primárias são únicas são índices únicos e não podem se repetir isso provavelmente vai causar algum erro então a gente não pode trabalhar assim mas com tuplas elas já são permitidas se a gente usar tuplas junto com chaves com dicionários a gente vai conseguir algo parecido então vamos tentar simular aqui o seguinte tuplas com dicionários e como ficaria então a tupla com dicionário então eu vou criar um dicionário esse dicionário vai receber dentro de chaves as tuplas um, dois, três vamos separar direitinho aqui para entender isso aqui dois pontos e agora a gente vai colocar o valor então isso aqui isso aqui está errado isso aqui está errado então vamos ver o erro que ele vai produzir para a gente olha lá ele falou que isso aí é um tipo lista então ele não não permite isso daí então com lista não dá e como é que seria o jeito correto então eu vou colocar aqui um comentário vou copiar a mesma coisa aqui só que embaixo vou fazer uma pequena alteração ao invés de usar colchetes que é a lista no caso eu vou utilizar parênteses porque daí a gente está trabalhando com tupla vamos lá vamos ver se vai dar algum erro beleza erro não foi dado vamos usar um print no nosso dicionário e vamos rodar para ver o que ele aparece para a gente pronto agora a gente conseguiu imprimir assim como no tailoring conjuntos a gente vai ter a função dic que é igual a função set né e como é que ela vai funcionar então vamos lá vou colocar o nosso dic 2 dic 2 que seria o nosso segundo funcionário e ele vai receber então a função dic olha lá só e dentro dela a gente vai passar os valores 1 recebe 1 2 recebe 2 3 recebe 3 se eu der um print agora indique 2 nosso segundo dicionário vamos executar e acabamos criando também um segundo dicionário só que agora a gente está usando uma função diferente para criar ele também é importante saber essa diferença entre os dois que existe os dois sim então por exemplo como a gente já temos aqui alguma coisa para estudar ele aqui olha só diferença entre os dois então a gente vai dar um print para ver que tipo de estrutura eles estão incorporando ali então se eu fizer print e dê um type olha só indique e depois usar a mesma analogia aqui mesma frase para o dic 2 não sei se vocês lembram mas a gente fazia o conjunto de um jeito lá depois usava o set dava diferença vamos ver o que acontece aqui os dois são dicionários mas é importante ver a diferença da criação de vários métodos porque depende de quem criou a API lá ele criou a API de um jeito e não do jeito que a gente aprendeu ou do jeito que a gente está acostumado a fazer então é sempre importante aprender mais de um método de criar as coisas porque se a gente se deparar com um método diferente a gente já sabe a solução beleza pessoal espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa seu gostei isso ajuda o canal me motiva a gravar novos vídeos estou voltando aos poucos com as lives no canal ainda estou me acostumando ainda com os novos remédios estão fazendo um efeito melhor ainda bem mas a ideia do canal não é ganhar dinheiro com o canal mas sim deixar aqui uma estrutura futura para futuras consultas que podem ser utilizadas em aulas e tudo mais a gente não sabe qual é o nosso futuro então quanto mais preparado a gente tiver para ele melhor então muito obrigado por ter este vídeo muito obrigado por terem se inscrito no canal se você não é inscrito se inscreva não precisa ativar notificações eu entendo a questão das notificações às vezes pode ser um pouco chato para alguns por causa do e-mail alertas no celular toda hora mas só de se inscrever no canal já me motiva falta pouco para a gente completar nossa meta de 200 inscritos até o final do ano espero que vocês estejam gostando do conteúdo deixem seus comentários aí também muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima que será uma resolução de um exercício até lá